É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí Banjos a pronta entrega pra você aí, ó Os dia 20 de dezembro aí, é só você comprar o Banjo aí Caixa de 8, caixa de 5, caixa de 10 Esse Banjo aqui, única peça aqui, caixa de 10, pode continuar comprando aí Emerson Braza Music.com.br Banjo e Marfim, a pronta entrega, hein Banjo, caixa de 8 também O Aro Preto, promoção aí, 350 reais na moeda, no dinheiro E esse Banjo aqui, única peça aqui também Com o Aro Verde aqui, beleza rapaziada Acesse lá, valeu, valeu, um abraço